Olha isso aqui, gente. Olha essa notícia. Mago Rob fala pela primeira vez sobre esnobada do Oscar por Barbie. Porque nós sabemos que Barbie está concorrendo com o melhor filme, melhor atriz com ajuvante, para a mulher que fez o discursinho feministinha de 15 minutos, que eu quase enfartei no cinema. O melhor roteiro, acredite se quiser. Só que a melhor atriz e a diretora não estão concorrendo. Leonardo DiCaprio, que eu diga. O filme inteiro está concorrendo, menos o roteirista e o Leonardo DiCaprio. Porque lá é filme, é ator com ajuvante, é atriz, é tal. E aí ela falou sobre... Então, Mago Rob e Greta e Kering, vou chamar Kering, diretora de Barbie, foram esnobadas pela Academia do Oscar, que não receberam indicações na premiação de 2024. Ó, Mago Rob comentou pela primeira vez sobre ter sido esnobada pelo Oscar em 2024, após não receber indicação de melhor atriz na premiação deste ano por Barbie. A Loura deixou claro que não se abalou. Se abalou sim, ô Mago Rob. Vamos lá, que é o meu amor. Vê se... Essas... Gente, eu acho que... Eu acho, tá? É achismo, meu, achismo. Eu acho que ela e o Leonardo DiCaprio, eles se abraçaram por cinco dias seguidos. Eles se deitaram em posição fetal, não é fecal, fetal, por horas, e um foi consolar o outro chorando. Eu acho que aconteceu isso, tá? Eu acho. Eu acho. Vamos lá. Ó, não se abalou com o fato e lamentou que Greta Gerring, diretora do longa, não tenha recebido. Então, ela ficou mais triste da mulher não ter recebido do que ela. Ai, Mago Rob, é a santa de Hollywood. Ai, meu Deus. Nossa, que santa. Ai, eu posso ter perdido. Mas a fulana... Ai, Mago Rob, menos, hein? Menos, hein? Pelo amor de Deus. Se eu sou favorita de concorrer ao Oscar e não ganho, tudo bem que eu posso ficar triste pela outra, mas eu vou ficar triste por mim, né? Primeiro. Ai, Mago Rob, ai, não aguento, não aguento, gente. Falsidade assim. Durante o painel do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, a SAG, a atriz disse, não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Essa frase eu gostei, porque ela é uma pessoa muito abençoada, né? Põe abençoada nisso, meu amor. Você é muito abençoada. Você é saudável, você é linda, você é famosa, você é rica, você é... Prestigiada, você fez carreira nova e pode aproveitar, então, tipo assim, claro que ela é abençoada. Eu achei legal dela. É uma frase bonita. Essa aqui eu achei bonita a frase dela. As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda essa experiência. Ô, Mago Rob, seja tendo um momento como esse, seja ouvindo nos banheiros, seja vendo que as pessoas estão escrevendo online, ou mesmo apenas vendo o quanto rosa eu posso ver nessa sala agora. Interessante, né? Porque o mundo se vestiu de rosa. Gente, acabou a tinta rosa no mundo. Não sei se vocês estão sabendo. Não é que acabou. Mas faltou um pouco de tinta rosa no mundo para fazer aquele cenário. Não estou zoando. Isso é sério mesmo. Fizeram essa notícia. Mago, no entanto, apontou a injustiça em torno da esnobada da academia em Greta Gerwey, né? Vale lembrar que Barbie é o único filme da história dirigido por uma mulher acumular mais de um bilhão, gente. Alguém conserta isso aqui, hein? Estagiário. Pessoal, aí, um bilhão. Bilhão. Um milhão. Um bilhão, tá? Mas o que a direção da Greta Gerwey trouxe de novo para o mundo? É porque o filme ficou famoso e tal. O pessoal festido, um bilhão e meio de bilheteria, porque o marketing foi muito do bom, né? Mas a direção dela não é isso tudo, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Porque eu falo com vocês, a Greta Gerwey e a Mago Robb ficar de fora do Oscar, eu não acho injusto. Eu acho injusto o Leonardo DiCaprio. Porque, para mim, o Leonardo DiCaprio tinha que ganhar o Oscar. Na minha opinião, ele está melhor que o Kieran Hoffman e o Oppenheimer. Agora, essas duas aqui, na minha opinião, né? Na minha opinião. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez é algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida, o que ela fez. Mas foi um ano incrível para todos os filmes indicados, finalizou a Rob. Então, ela acabou ficando feliz, né? No final das contas, aí. Porque é o que ela está dizendo, né? Olha o Oscar 2024. Barbie foi indicada nas categorias. Vamos lá. Melhor filme. Melhor ator coadjuvante. Ah, é! O Ryan Gosling também. Coadjuvante? Por que coadjuvante? O ator, ele é o principal, não? Melhor ator coadjuvante. O discursozinho de 15 minutos. Melhor roteiro adaptado. Não, primeiro concorrer a roteiro. Depois adaptado de quê? Melhor figurino. Ah, melhor figurino é justo. Melhor designer de produção. Eu acho que melhor designer de produção tem que ganhar a Barbie. Melhor figurino, talvez. Então, tem coisas que a Barbie tem que ganhar. Pode ganhar. Agora, melhor roteiro, gente. Ah, pelo amor de Deus. Adaptado de quê? Do cu de alguém. Adaptado de quê, gente? Ó, e melhor canção original. Então, são duas canções, ó. I wasn't made for, e I'm just can't. Eu acho que o I'm just can't pode ganhar. Que é boa a música. Aquele, né, showzinho dele é bom também. E talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho parece fácil. Mas Mago é uma mágica como atriz na frente da tela. Sim, a Mago Robb é maravilhosa. Ninguém discute isso. Mas, né? E foi uma das honras da minha carreira poder testemunhar o DZP. É incrível o que ela fez. Garantiu a América. Que é a do discursinho de 15 minutos. E pra concordar... Gente, se essa mulher ganhar... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou deixar aqui gravado. Se Barbie ganhar melhor roteiro... Melhor roteiro... Melhor roteiro em cima de Assassino da Loura das Flores. Eu desisto, cara. Não, eu já devia ter desistido do Oscar faz tempo. Meu pai eterno. Primeiro ganhar melhor roteiro. Já concorrer já é uma merda. Ganhar melhor roteiro. E ganhar melhor roteiro no ano que tem Assassino da Loura das Flores. O Pei Haim. Pelo amor de Deus, hein? Nosso, o ator do Onca merece. Claro que merece, óbvio. Nossa Senhora. Gente, e eu detestava aquele ator, né? Eu falava merda do ator, mas eu... Olha o que é minha língua. Bonito. Tanto que o Onca está na minha lista de melhores, né?